Bexinho W.A. Se que é só uma fase logo vai passar Só louco tá chegando a sua vitória Lembra aquele sonho, não desiste não No fim da corrida vai chegar a glória Quantos que queria te ver desistir Segue em frente, eu sei que tá chegando a hora Investi na fé, o segredo é persistir Se depender de Deus você não chora Eu fui em buscar o progresso, fiz acontecer E dentro da favela eu vi minha mãe chora Já vacilei demais, mas não deixei de crer E vi a minha vida, Deus abençoar Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Quando tudo tá certo, eu sabia que isso é valor Ele que tava lá Pra quem desmereceu nunca mais vai desacreditar Ele que tava lá Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Pra quem desmereceu nunca mais vai desacreditar Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Ele que tava lá Ele que tava lá Ele que tava lá Vectinho Wê Se que é só uma fase logo vai passar Eu sou louco, tá chegando a sua vitória Lembra aquele sonho, não desiste não O fim da corrida vai chegar agora Quantos que queria te ver desistir Segue em frente, eu sei que tá chegando a hora Investi na fé, o segredo é persistir Se defender de Deus, você não chora Eu fui buscar o progresso, fiz acontecer Dentro da favela, eu vi minha mãe chorar Já vacilei demais, mas não deixei de crer Enfim, a minha vida, Deus abençoa Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Quando tudo dá certo, eu sabia que estava lá Pra quem diz merecer, eu nunca mais vai desacreditar Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Ele que estava lá Ele que estava lá Ele que estava lá Vem aqui Ele que estava lá WB Ele que estava lá Tchau